Irmão, você pensa lá no céu que você vai tentar de qualquer jeito? Não, não, não. A Bíblia diz que Jesus vem buscar um povo zeloso, exclusivo e de boas obras. Jesus não vem buscar um povo de qualquer jeito. Ele quer um povo diferente, uma igreja diferente do mundo. Nós temos que ter a diferença nessa terra. Se nós andamos no mundo igual as pessoas do mundo andam, que diferença nós temos? Então nós temos que ser a diferença. Hoje em dia, as pessoas só querem benção, 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 benção. Só ficam correndo atrás de benção. Mas o evangelho não é assim, não, 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 não. Não, o evangelho renunça. Renuncia ao mundo. Venha como está, mas não fique como está. Jesus transformado! Em nome de Jesus, que age em transformação na minha vida. Na minha vida e na tua vida. Para nós poder morar com Jesus, no céu, na glória. No mundo nós temos aflição, prova irmãos. E é assim mesmo. Jesus falou no mundo ter aflição. Tenha bom ânimo, porque eu venci. Vocês também vão vencer, disse Jesus. A Bíblia diz, as aflições desse tempo presente não dá para se comprarar com a glória do Senhor. Cada cerdo é revelado em nós. Então, meus irmãos, essa luta que você está passando, teu esposo que está fora da igreja, teu filho que está na droga. Tudo isso que você enfrenta não dá para se comprarar com a glória de nós. Jesus, em tico, para chegar no céu, que vai ser revelado em nós. Jesus te dá força para você vencer as lutas. Jesus não dá uma cruz maior para você carregar. Que você não possa carregar. Ele sabe, não é, que você aguenta aí. E depois dessa prova, você vai ser aprovado. E vai cantar o ruíno da vitória. Creia tão somente, não estamos servindo a um Deus de brincadeira e de mentira. O nosso Deus é verdadeiro. Ele fez milagre, ele faz milagre e vai continuar fazendo. Ele é Deus.